Opa, tudo bem? Meu nome é Darly Silveira, eu sou aqui de Jacareí, interior de São Paulo. Eu parei o carro aqui rapidinho pra poder gravar esse vídeo, porque eu tô bastante entusiasmado e queria compartilhar isso. E só pra você entender, eu trabalho com marketing digital há aproximadamente 6 meses, e investi bastante tempo, bastante empenho nisso, e basicamente eu desenvolvo um trabalho como afiliado de produtos digitais, eu vendo produtos digitais na internet, promovendo. E chegou o momento em que eu percebi que eu precisava conhecer um pouco mais de tráfego, e eu vi algumas pessoas tendo excelentes resultados com o Google AdWords. Então eu busquei, comecei a buscar informação sobre o Google AdWords. Foi quando então eu me deparei com o canal no YouTube do Thiago Tesma, e vi que ali ele tinha muitos vídeos, muito conteúdo gratuito ali, de valor, mas o que mais me chamou a atenção foi que a partir daquele momento eu comecei a ver os banners, né, do curso Conversão Extrema que ele tava lançando, em tudo quanto é lugar na internet. Hoje eu sei que aquele é um trabalho de remarketing, mas na oportunidade eu não sabia, e pensei comigo, poxa, vai ser muito legal aplicar isso no meu negócio como afiliado. Então eu me cadastrei num webinário de lançamento do Conversão Extrema e acabei comprando o Conversão Extrema. E foram assim dois meses de muito conteúdo, seis webinários de muito valor, muito conteúdo entregue, e realmente desvendou algo que pra mim tava completamente oculto, né, que era o Google AdWords e a oportunidade que isso gerava para o meu negócio. Mas na verdade não foi nem aplicar o Google AdWords no meu negócio como afiliado, e é o que eu queria, assim, colocar aqui nesse vídeo pra vocês. Foi a oportunidade que gerou que eu nem esperava, porque quando eu comentei isso com alguns amigos, eu acabei por indicação agendando uma reunião com uma empresa de desenvolvimento pessoal e treinamentos, e eu acabei hoje pela manhã fechando um contrato de gestão do marketing digital, e foi fundamental conhecer o Google AdWords, né. E hoje mesmo, agora tarde, eu acabei saindo de lá, de sair de lá, de uma agência de turismo, eu também fechei o contrato de gestão de marketing digital, e isso foi fundamental, assim, foi fundamental pra isso conhecer o Google AdWords, né, mais uma vez. Então, o que eu queria, assim, externar aqui e agora, era a importância que foi o conversão extrema, e a oportunidade que gerou conhecer o Google AdWords, que é uma oportunidade que, na verdade, eu mesmo nem esperava que pudesse gerar, né. Então, fica aí a dica, fica aí essa grande sacada, um grande abraço pra você, tudo de bom, tchau, tchau.